Galera, ontem nós fizemos um vídeo aqui, né, testando lá o famoso glitch de multiplicação de fios, de congelamento, né, paralisação infinita, enfim, de mana infinito, né. Eu vi que muita gente, né, tá usando isso aí e tal, e tá tudo bem, né, quem quiser usar, usa, cada um joga o seu game do jeito que quiser, não tem fiscal de jogo não, né. Mas eu comentei com vocês que uma atualização já havia saído, inclusive ontem nós fizemos um vídeo, né, falando sobre ela na Epic Games, e hoje essa atualização saiu pra Playstation 5. Então eu quero já testar com vocês e tirar a dúvida da galera que usa o glitch, se ele vai continuar funcionando ou não. Então, se você quer saber todas as novidades e melhorias dessa atualização, dá uma olhada no vídeo que nós fizemos ontem explicando tudo sobre ela, beleza? Esse vídeo eu só quero fazer mesmo porque eu falei pra vocês, né, que quando saísse eu ia fazer um vídeo testando o glitch pra ver se funcionava ou não. Então, embora eu particularmente não usei, eu usei pra zoar, pra ver qual é que é e depois deixei pra lá, eu sei que muita gente tá usando no jogo mesmo. E tá tudo bem, repito, tá tudo bem. Vamos lá, deixa ele terminar aqui. Então eu sei que pra essas pessoas, né, se o glitch morrer, né, o jogo vai mudar. E com certeza vai mudar. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu acredito que já mudaram, que já corrigiram isso aqui, porque aquele glitch é muito quebrado. Ele perde completamente o core do game, né, perde o sentido. Pra mim, pra mim. Porque ele realmente quebra tudo. Mas, vamos lá. Terminando aqui de fazer a verificação, a gente já testa. Acho que tá instalando. Beleza, atualizou. Vamos dar uma olhada, então? Vamos lá. Lembrando que, caso tenha mesmo encerrado, né, eles tenham corrigido isso aí, quem quiser continuar utilizando é aquela coisa, né, desabilita a atualização automática. Mas eu acho que não vale a pena, galera. O jogo é muito bom, sabe, o jogo é muito bom. E daqui pra frente vai ter muitas melhorias. Então, acho que não vale a pena você desabilitar a atualização por conta de um glitch, tá ligado? Mas aí é cada um com o seu jogo, né? Essa é só a minha opinião e é bom, enfim. Vamos lá. Já beberam água hoje? Se hidratem, viu? Ih, acabou minha água. Não tem água, não. Bom, vamos lá. Continuar a jornada. Esse jogo é pesado, hein, galera? Nossa, mano. É um dos poucos jogos que eu vejo o loading demorar tanto assim no PlayStation 5 já, por com o SSD e tal. O bagulho é sinistro de pesadão. Ó. Demora, né? Lembrando a vocês, galera, que hoje sai o nosso vídeo com todos os segredos do capítulo 4 que eu tô devendo faz tempo, né? E aí amanhã já tenta os trazer o do capítulo 5, 6 e a gente termina essa parte aí. Bom, vamos lá. Vamos testar se tá funcionando ou não, né? Deixa eu só ver. Bom, eu acho que eu já tenho tudo aqui em mãos. Não. Ah, é. Eu tô com a postura errada, mano. Tô com... Tô com... Eu acho que isso aqui já muda, né? Deixa eu ver. É, isso aqui já muda. Então vamos lá. Corrigiram. Corrigiram, ó. Não dá mais. Tá vendo aí, ó? Não é possível mais. Galera, ó. Acabou a festa. Acabou. Ó. Quem usou, usou. Quem usou, não usa mais. A menos que... Pera aí. A menos que faça o que eu comentei, né? Que é o lance de você desabilitar a atualização automática. Acabou, galera. Não dá pra fazer mais. Então, ó. Vou até descansar aqui de novo pra tentar uma segunda vez. Ó. Vamos lá. Uma vez. Acabou. Definitivamente. Acabou, galera. Já tava bem na cara, né? Que eles iriam corrigir isso aí. Porque aquilo realmente quebrava o jogo de uma forma absurda, né? Existem empresas que não se importam, né? Pô, deixa o glitch lá. Porque tem pessoas que... É possível, e é verdade, né? Que um glitch daquele traria até mais pessoas pro game. Porque existem pessoas que estão tendo muita dificuldade com o jogo. E estão se divertindo horrores com aquele glitch, né? Mas existem empresas que não. Que realmente não. Isso aí quebrou o nosso jogo. Quero que todos tenham a experiência que nós criamos pra que a pessoa tenha. Então, vamos corrigir. E é o que eles fizeram aqui. A Game Science, a partir dessa atualização, corrigiu o glitch. E se você utiliza ele de duas, uma. Ou você coloca pra... A atualização automática, né? Pra ela não fazer sozinho, né? Só que eu acho um erro. Porque futuramente tantas outras coisas legais podem acabar surgindo aqui, né? E aí ficar sem isso por conta de um glitch, eu acho besteira. Mas isso é eu, tá? Meu pensamento apenas. Ou, né? Meu, vamos lá. Vamos treinar. Vamos ver qual é que é. Vamos estudar o game. Vamos lá se esforçar e tal. Eu, particularmente, eu fugia muito. Eu tinha muito medo de jogos com dificuldades extremas. E hoje, esse ano, na verdade, né? Eu resolvi me desafiar, né? Esse ano eu resolvi buscar jogos Souls que eu tinha medo de jogar. Eu tinha literalmente medo de jogar. Sekiro Bloodborne. Bloodborne. Zeramos o Sekiro. Consegui superar os meus medos, né? Zeramos o Sekiro. Estamos quase platinando ele. Zeramos o Bloodborne. Platinamos o Bloodborne. Zeramos Elden Ring. Zeramos Demon's Souls. Então, tipo assim, eu acredito que nada é impossível se a gente tiver vontade, tá ligado? Gana de... Não, eu vou, eu vou. E eu sou a prova disso. Porque eu... Cara, eu sempre fui muito ruim em jogos Souls. Eu sempre tive muito medo, né? Mas hoje eu consegui zerar tantos. E estamos quase zerando aqui o Black Myth. Black Myth está difícil pra caramba. Mas eu acredito que a gente vai zerar também. Então, de duas uma, né? Você que está usando bastante o Glitch e tal. Usava, enfim. Pra continuar usando, desabilita a atualização automática. Ou se você já atualizou, bora lá, mano. Vamos. Vamos junto. Vamos desbravar esse game do jeito que ele foi feito e tal. E eu espero que assim como eu estou conseguindo e estou conseguindo me superar. Fico 3, 4 horas, não boss? Fico. Mas está tudo bem, né? A graça do game é essa. Entenda que você morrer em um jogo de dificuldade alta não é algo ruim, algo penoso, algo danoso. Não, cara. É benéfico. É aprendizado. Cada vez que você morre, 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 você vai aprendendo mais sobre o boss. Pegando o seu moveset até que você consegue derrotá-lo. Estamos com 10 lives de Black Myth e o Kong aqui. E todos os bosses eu passei desse jeito até agora. Horas estudando ele até conseguir. Se eu que sou ruim pra um caramba conseguir, eu tenho certeza, mano, que você vai conseguir também. Beleza? Galera, então é isso. Recado rápido. Hoje ainda sai o outro vídeo grande, né? Sobre aí todos os segredos do capítulo 4, depois do capítulo 5, 6 e assim por diante. Tá bom? Beijo no coração. Obrigado pela atenção. Tamo junto. É nóis. Valeu! Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL